O Rio vai encher aqui, vai estourar aqui, pede pra todo mundo tirar o carro, pede pra todo mundo tirar o carro. Estamos aqui com a vereadora Edir Salles, a presidente da comissão da saúde, Manu e o Paulo. Fazendo a nossa parte. A GCM me protegendo de uma vereadora. Agradeço a todo esse pessoal, enalteço cada um deles e digo o seguinte, aqui o cidadão é que manda. Não tô nervoso, tô sossegado e vamos agora falar com quem? Com o Edir Salles. Estivemos agora no incidente, mas veja bem, eu não estou preocupado, nós estamos fazendo um trabalho de sério e vamos aqui com a GCM agora, torcendo levado para evitar transtorno. Senhor presidente, eu quero aqui ler aqui esse texto da bancada do PT. Senhor presidente, no dia de hoje, após reunião da comissão de saúde, mais uma vez um cidadão alto intitulado de vampiro, que todos desta casa já conhece pelos ataques agressivos e recorrente a diversos vereadores. Por isso, senhor presidente, demais vereadores desta casa, gostaria de solicitar que fossem tomadas providência para impedir que esse seu conhecido como vampiro entre no pé da Câmara Municipal e demais espaços em que estiverem ocorrendo a atividade do Poder Legislativo Municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Esta é a nota da bancada do Partido dos Trabalhadores, que policiou, que tem aí auto-intitulado vampiro. Essa presidência adotará de imediato a seguinte medida. Ele está proibido de entrar no prédio da Câmara, então ele não mais entra no prédio da Câmara. Então, essa é a medida que essa presidência vai tomar, protegendo a honra dessa casa e dos vereadores, de uma forma. Não dá pra enquadrar, ele é muito alto. Não posso entrar? Sem certeza? Ó, de novo aqui, não posso entrar. Não vou arrumar emprego, hein, cara? Vamos aí na corrigedoria, tentar entrar e levar pra corrigedoria, mano. E a, rapaz, foi. Que? Eu vou na corrigedoria. Não posso entrar? Como é que eu faço? Tem que ir na corrigedoria. Levar essa aqui. Eu preciso falar com a Edith Salles, com os assessores. Como é que eu faço? Então. Eu vou falar com você, mas eu vou... Tem evento. Oi? Tem evento. Não, eu tô recrito em evento. Não, então, mas... Vai, tem. Tô, tô proibido a entrar. Pelo... Na casa. Só aqui, ó. Você sempre me proibiu a televisão. Eu vou no protocolo, senhor. Mais nada. Só no protocolo entregar essa aqui, ó. Tô aqui de novo, proibido a entrar na Câmara de Vereadores. Eu preciso levar aqui o documento. Praticar a minha... E agora, como é que eu faço pra levar os documentos? Como é que eu faço pra levar os documentos? Não pode entrar. Não pode entrar. Não pode entrar. Infelizmente, não tem autorização. Vamos ter autorização. Eu queria registrar aqui, que a Edir viu, que foi um teatro. Eu não falei nada, eu não fiz nada e a Edir tava lá. Claro. E a gente tá solicitando dela, literalmente, essa verdade. Né, Edir? E eu agradeço aí, eu agradeço aí a força. Eu só peço pra você, de coração aqui, Edir, que você faça o que tem que ser feito. Porque eu tô sendo proibido. Tá na Câmara por aquele incidente que eu não provoquei. Você estava lá. Isso realmente não é necessário. Então, a gente tá rápido. Ninguém pode ser proibido de entrar na Câmara. Ninguém. Porque você é um cidadão comum. Você é uma pessoa participativa que defende a região. Defendemos. Defendemos. Defendemos juntos a região. Então iremos analisar e afim também. Eu falo com o Paulo, então, pra... Vamos, sim. Fica lá, porque eu falo. É uma decisão. Dá uma... Dá com a missão. Tchau. Tchau.